Eduardo tem seis anos e uma vida diferente da imensa maioria das crianças. O Eduardo não anda, não fala, não tem controle cervical, tem epilepsia de difícil controle, ele toma quatro anticonvulsivos, está tudo na última dose, tem dificuldade de deglutição, ele se alimenta devagarzinho, com dificuldade. Ele nasceu com uma síndrome rara, que provoca danos neurológicos muito graves. Os médicos dizem que não tem cura. O Eduardo não consegue sequer manter a cabeça ou o tronco em pé. Como se não bastasse, o menino desenvolveu um desgaste ósseo nos quadris, que está fazendo com que ele sinta muitas dores e perda a pouca qualidade de vida que ainda tem. Ele não pode ficar em pé já justamente por causa das dores, ele sente muita dor em ficar em pé. E ecoterapia, por exemplo, ele não pode fazer por causa da abertura de perna. Alguns métodos que ele poderia estar fazendo e ele não pode fazer. A mãe teve dificuldades, mas encontrou um médico disposto a operar o Eduardo. Fui fora procurar um especialista fora para pegar uma segunda opinião. Tive muito medo desse especialista dizer que também não tinha jeito, né? E ele me disse que tem jeito, ele coloca os dois quadril no lugar, ele faz alongamento dos tendões do joelhinho também, que está curto, e eu fiquei muito animada. A maior parte do tempo agora, o Eduardo fica assim, né? Deitadinho aqui no sofá. Antes ele conseguia ficar sentadinho na cadeira, agora só deitado mesmo, né? Isso, antes eu conseguia colocar ele sentado na cadeira por mais tempo, assistindo TV, alguma coisa. Mas hoje ele reclama, fica pouco tempo na cadeira e já reclama. Então eu deixei ele mais assim, deitadinho, que é o jeito que ele menos reclama. Que está sentindo menos dor. Que está sentindo menos dor. Para poder resolver, gente, esse problema no quadril do Eduardo, só com essa cirurgia que custa 60 mil reais. A Núria já conseguiu arrecadar 9 mil com vaquinha, com pedido, né? Com muita coisa. Uma coisa aqui, outra ali, você já conseguiu arrecadar esse dinheiro, né? Isso, a gente criou uma vaquinha online, tem as rifas também, que eu estou vendendo, os cofrinhos. Juntando tudo, eu consegui arrecadar esse valor. Ela tem medo do que pode acontecer se não conseguir. Se eu não fizer essa cirurgia agora, pode passar da hora, daqui uns anos ele não poder fazer mais, porque vai lesionando o osso, e aí ele não poder fazer mais, e sentir dores frequentes, porque ele já sente, meu medo é que essas dores piorem. É muito difícil imaginar como ele pode ficar, porque já não é fácil hoje. Imaginar que pode piorar ainda mais, é muito difícil para mim. Se você quiser ajudar, pode depositar qualquer valor na conta da família. O banco é o Bradesco, agência 1149, dígito 5, conta corrente 9503, dígito 6, em nome de Núria Cardoso Leão. Ou então, entrar em contato pelo telefone 98594-6467. Mesmo com tantos desafios, a mãe segue com coragem e esperança de que tudo vai dar certo. Eu faço tudo, tudo que está ao meu alcance, o que é melhor, se falar que é melhor para ele, eu corro atrás.